MÚSICA Chegou o fim de semana, vou ligar meu paretão Convidar as novinhas pra brincar o nome também Chegou o fim de semana, vou ligar meu paretão Convidar as novinhas pra brincar o nome também Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai, pula no chão Quica, 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 pula no paredão Quica, 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 vai, pula no chão Quica, 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 pula no paredão Caralho! Vamos ver, seu favor! Chegou o fim de semana, vou ligar meu paretão Quica, 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 vai, pula no chão Quica, 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 pula no paredão Dois para lá e dois para cá Chegou! 1 1 2 Show o fim do servo da folha Velera O trapping-po Dá as novecas pra vir Cur pardon Show o fim do servo da folha Tu é rapido Quumbna as novecas pra vir Tu quase é Analisar E tá Se aparecer Sei pra piada do que já quiser, A nossa senhora só vai Seja o nosso É para os negras No pragrado Terra boa, terra maravilhosa